Música Então pessoal, estamos aqui com essa orquídea lindíssima, essa estanhópia Graviolins é uma planta que é espécie e muito cheirosa por sinal, estou falando aqui com vocês estou sentindo aqui um perfume que exala, suave, ao chegar mais próximo a gente sente um cheiro muito bom dessa planta, então quem já conhece sabe né, e para quem não conhece, é uma curiosidade dessa orquídea aqui ela exala um perfume maravilhoso e o que acontece gente, que eu adquiri alguns exemplares dessa planta bem pequenininhas no passado plantei elas aqui em potes maiores, elas evoluíram um pouquinho, aí eu preferi trocá-las de ambiente coloquei elas nesse recipiente, ou melhor, resolvi trocá-las ali de recipiente e coloquei elas nesses cachepôs abertos, bem propícios para a estanhópia porque a estanhópia gente, é uma planta que ela tem uma outra curiosidade muito interessante que ela é bem oposto das outras orquídeas né, que nascem ali do vaso para cima né e não para baixo como está aqui, então é uma curiosidade legal portanto eu fiz essa mudança na intenção de mudar para essa planta e no que mudou e tal, elas evoluíram um pouquinho só porque a estanhópia ela tem um crescimento lento também algumas deram flor o ano passado e estavam em outro ambiente né e interessante, eu já até falei sobre isso em vídeos no passado aí falei sobre a catleia, a metistoglossa que deu uma variação diferente quando eu fiz essa mudança e a estanhópia também não é diferente a estanhópia que deu flor no passado, ela deu amarela lisa né o que é amarela lisa gente, é uma outra curiosidade na floração das orquídeas lisa é quando não tem pintas né, que ela tem uma cor ali lisa só a cor e mais nada, não tem pintas então isso é usado na pedofilia, não sei o que estou falando não tá então o que acontece é o seguinte, essa daqui gente é do mesmo lote, é a mesma planta, linda das outras e ela deu pintas e o porquê que isso acontece? interessante né, é por um simples detalhe gente é por conta de clima, ambiente então, mas como isso acontece? pode acontecer de duas formas você pode estar provocando isso levando ela para um ambiente diferente sendo assim ela vai passar por uma mudança e ter ali uma cor diferente né porque você fez uma mudança, levou talvez para um local mais claro ou para um local um pouco mais escuro claro que dentro do equilíbrio normal para a planta evoluir né então o que acontece é o seguinte se você faz essas mudanças e a planta passa por alguma mutação que isso é uma mutação que ela passa ali na floração isso é normal, não tem nada de errado nisso não tem nada de anormal e claro que nada ao extremo viu gente isso é uma mudança muito pequena pois essas elisas que eu falei elas deram sim algumas pintinhas mas bem clarinhas tá quase que você não via então esta daqui ela deu pintas e cores mais fortes do que no passado eu vou mostrar uma imagem de como ela deu flor o ano passado que estava até no mesmo cachepô porque eu plantei todas assim para vocês verem aí uma diferença detalhe outra coisa que pode fazer a mudança dessa planta que é a segunda que eu falei é por conta da natureza se essa planta está no mesmo lugar e ela vem um pouco diferente do que deu o ano passado mas a planta está no mesmo lugar por que ela mudou? ela mudou porque nem sempre as estações do ano tem a mesma forma de clima que foi anteriormente pode ser que por exemplo ela está florindo aqui no final da primavera então pode ser que no final da primavera passada choveu mais foi um ano que no inverno fez mais frio e no outono foi diferente e por aí vai gente então mudanças de climas nas estações mudanças ali nos ambientes essa vamos dizer que é uma bagunça natural porque isso é natural então acontece e muda a flor das orquídeas agora eu vou mostrar para vocês em detalhes aí a beleza natural da flor dessa orquídea estanhópia maravilhosa ela que tem alguns apelidos aí de orquídea passarinho orquídea cara de boi que parece mesmo uma carinha de boi se você olhar de uma forma assim diferente essa daqui que eu estou citando essa daqui parece mesmo uma cara de boi bem interessante mas eu acho que passarinho ela ficou com o nome mais apropriado então olha que legal a imagem da outra ficou bem diferente né gente então assim eu gosto de compartilhar isso com vocês pessoal porque essas coisas tudo são mudanças que vem do cultivo né olha vocês podem ver que ela é uma planta pequena ela tem poucos bubos né ela está com uma folhinha só e vem outra folha aqui se formando ela que perdeu algumas folhas ali nos bubos que estavam no fundo ó mas nada que atrapalhasse a beleza dessa planta né muito cheirosa como eu disse maravilhosa com pintas aí ó nas suas pétalas cépalas essa cor forte né pintas aqui no labelo dela também diferentemente da que estava florida o ano passado que são do mesmo lote então só para que fique registrado vocês aprendam um pouquinho sobre a flor da orquídea aí essa aqui que é uma estanhópea do gênero estanhópea viu até gente aproveitando aqui pedindo para quem gostou desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho aí compartilhe com todos né que amam as orquídeas e eu vejo vocês no próximo vídeo aí até tchau